Olá, boa tarde, semana começando, segunda-feira, dia 2 de março de 2020, está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia e meia agora, quero agradecer desde já a sua companhia e audiência, confira agora os destaques de hoje Vereador Gustavo Peta pede mais segurança para o entorno do Instituto Federal de Campinas Vereador Felipe Marquesi, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude participa da inauguração da quarta unidade do Instituto Redenção E no esporte, Ponte Preta perde para São Paulo, no Morumbi e acumula agora cinco partidas sem vitória no Campeonato Paulista Já já os gols da Ponte Preta, a gente vai falar também sobre o empate do Guarani Mas primeiro as informações do Legislativo, porque hoje é dia da oitava reunião ordinária Os vereadores vão discutir e votar oito projetos Confira agora a pauta completa O item 1 da pauta é o projeto de decreto legislativo de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli que concede o título de cidadão campineiro a Nelson Escomparin Jr. O homenageado nasceu em Santa Rita do Passa 4 e mudou-se para Campinas na década de 1970 trabalhando desde então nas indústrias do setor petroquímico da região Em turno único está na pauta também outro projeto do presidente da Câmara que concede o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Euclides Pierin Filho O homenageado é empresário do ramo de sistemas de energia e administrador da CM Comandos Lineares Empresa Regional Na sequência será analisado outro projeto do presidente Marcos Bernardelli Este concede o diploma de mérito mulher virtuosa Elizabeth Lins Renaud Cordeiro a Iracy Vitalino da Fonseca A homenageada realizou vários trabalhos voluntários em instituições da cidade bem como em hospitais, paróquias e ONGs que desenvolvem trabalhos para crianças e adolescentes O item 4 é o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva que concede o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira A homenageada é campineiro e formou-se em odontologia pela PUC Campinas O item 5 também é um projeto de autoria do vereador Marcelo Silva que concede o diploma de mérito odontológico Dr. José Roberto Magalhães Teixeira a Andréa Adelara Fernandes Politano Homenageada é campineira, se formou pela PUC Campinas e especializou-se na área de ortodontia especialidade que também é professora em cursos de pós-graduação O item 6 é o projeto de autoria do vereador Aurélio Cláudio que concede o título de cidadão campineiro ao professor Paulo Sérgio Bretones Ele é formado em Química pela Unicamp e desde a adolescência se dedica aos estudos de astronomia Em primeira discussão está na pauta o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que trata de desafetação de área de praça da classe de bens públicos de uso comum do povo para afetação ao uso especial a fim de regularizar imóvel em que se encontra instalada uma unidade de saúde no Jardim Santa Mônica E por fim será analisado em primeira discussão outro projeto do prefeito que desencorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de vielas para a passagem de pedestres localizadas no loteamento Parque Shangri-La Lembrando que a reunião ordinária começa às 6 horas da tarde e é aberta ao público A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo O vereador Felipe Marquesi, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança do Adolescente e da Juventude aqui da Câmara acompanhou no último sábado a inauguração da unidade do Instituto Redenção no Jardim Campina Grande, que fica no Distrito Campina Grande, Campo Grande, aqui em Campinas O final de semana foi de muita festa Pula-pula, escorrega, algodão doce A comemoração é porque chegou no Jardim Campina Grande a unidade do Instituto Redenção O vereador Felipe Marquesi, que acompanha o trabalho da associação esteve no evento que marca o início das atividades no bairro É um instituto muito sério, que tem feito a diferença em Campinas Quero parabenizar a diretoria deste local, o pastor Altair aqui da Igreja Batista da região do Campina Grande que tem feito um trabalho social muito forte O instituto já existe em Campinas desde 2012 A unidade no Jardim Campina Grande é a quarta na cidade De manhã a criança vai para a escola À tarde ela vai poder estar aqui fazendo um reforço escolar participando de uma aula de taekwondo, de jiu-jitsu com certeza, tirando elas das ruas com certeza mudará muita coisa na vida delas O presidente do instituto falou o que a unidade vai oferecer para a população Em torno de 12 oficinas, entre elas inglês, violão, karatê, futebol, libras, artesanato Segundo o diretor, a educação muda vidas O nosso propósito é fundamentá-las dentro da justiça, da verdade orientando, tirando daqueles caminhos que pode levar para as drogas, para o crime e todo tipo de maldade aí fora espalhada A Paula, que é mãe de dois adolescentes, não perdeu tempo e já fez a inscrição dos filhos dela Foi ótimo abrir essa inscrição porque assim eles têm uma ocupação, não ficam à toa na rua correndo risco de se envolver com outras coisas ilícitas E até ela aproveitou a oportunidade Eu vou fazer artesanato aqui, vai ser feltro, costura em feltro é bom, a gente pode até ganhar um dinheirinho fazendo artesanato E para quem perdeu a chance de fazer a inscrição para alguma das 12 oficinas dá tempo A ONG vai estar já funcionando a partir de segunda-feira, das 8h30 da manhã até 16h30 da tarde, de segunda a sexta, todos os dias Então, quem não conseguiu hoje, pode vir, faz no meio da semana e na próxima semana já começam as oficinas a todo vapor Muita festa, muita alegria no Campina Grande Uma região que precisa ser olhada e que o Instituto Redenção, abrindo essa quarta unidade, tem feito E com certeza fará muita diferença na vida das pessoas e das famílias aqui da região Uma conquista para a população, mas que tem virado preocupação Estamos falando do Instituto Federal e Tecnológico da região do Campo Grande que por falta de segurança, gerou questionamento do vereador Gustavo Peta Para Gustavo Peta, a instalação do Instituto Federal e Tecnológico na região do Campo Grande foi uma conquista para a população O problema é que em pouco tempo a insegurança tomou conta do local, segundo o parlamentar Eu fui procurado por um grupo de mães, de pais, de alunos do Instituto Federal O Instituto Federal é uma conquista muito importante na nossa cidade Passou agora a funcionar no Campo Grande, que é uma região mais carente Mas não tem infraestrutura adequada, tanto de segurança, como de iluminação, como de transporte público Então nós fizemos diversos requerimentos, tanto para garantir mais ônibus para aquela região como também preocupados com um índice mais alto de assaltos e problemas relacionados à violência No requerimento 513, o parlamentar faz vários questionamentos ao executivo como a frequência das rondas na região e a instalação de sistema de iluminação nas ruas que dão acesso ao Instituto Federal A gente espera que a prefeitura dê conta do valor que é ter o Instituto Federal na cidade e garantir as mínimas de iluminação no entorno, de segurança e também de transporte público para quem precisa acessar a região do Campo Grande Na última semana, em reunião solene, o vereador Paulo Haddad entregou o diploma de cidadão campineiro ao padre Marco Antônio Amstalden Acompanhe como foi O título de cidadão campineiro foi entregue ao padre Marco Antônio Amstalden na Câmara Municipal de Campinas, por proposição do vereador Paulo Haddad De família tradicionalmente católica, foi batizada na paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Piracicaba onde recebeu todos os sacramentos da iniciação cristã Nessa mesma paróquia, seus pais receberam um matrimônio Por isso, sua formação cristã se deu no ambiente franciscano capuchinho A sua vida desde a infância foi marcada fortemente por duas realidades A igreja e a música Ao participar das missas na paróquia, estava sempre atento ao rito litúrgico Desejoso por entender tudo aquilo que se celebrava Ficava sempre impressionado com as cerimônias da Semana Santa Por outro lado, também o canto litúrgico lhe chamava muito a atenção juntamente com o grande órgão de tubos que era executado nas grandes missas solenes Como disse o vereador Paulo Haddad, o padre é natural de Piracicaba e a música e a fé marcaram a vida dele Atualmente é padre na paróquia Santana, localizada no distrito de Sousas E como eu disse ontem lá na comunidade, nossa aparecida Eu disse a eles, para que Jesus apareça e eu desapareça Eles deram risada, mas essa é a verdade A gente não faz para nós, a gente faz para os outros Então é isso Paulo, eu agradeço o teu empenho Agradeço a Câmara, agradeço a todos vocês E na certeza de que juntos continuamos a caminhar O Jornal Câmara Notícia faz uma pausa agora O intervalo é rapidinho, não sai daí O presidente da Comissão de Política Social e Saúde da Câmara Municipal de Campinas Convoca a audiência pública para o dia 10 de março, terça-feira, às 9h30 da manhã Na ocasião, será a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2019 Do Fundo Municipal de Saúde e relatório detalhado do quadrimestre anterior Também referente ao mesmo período A audiência será na sala Sílvia Pascoal, o plenarinho Com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, no bairro Ponte Preta A audiência pública será transmitida ao vivo pela TV Câmara Campinas Bom, vamos começar Fala um pouco da sua experiência Somos todos diferentes Reveja seus conceitos Acesse o site e saiba mais Semana começando com o tempo aberto Mas para amanhã A nebulosidade volta a tomar conta Dia nublado E atenção, levem guarda-chuva Porque tem previsão de chuva Para o fim da manhã, para a tarde Então se prepara, hein? Terça-feira, chuvosa Sobre as temperaturas Mínima de 19 E a máxima não passa dos 28 graus Uma história de superação Marcou a primeira reunião deste ano Da Comissão de Política de Prevenção das Drogas aqui da Câmara Francisco de Souza Cadeirante Que se tornou um vendedor de panos E palestrante motivacional Foi o convidado A Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas Teve em sua primeira reunião de 2020 Uma palestra motivacional e de superação O presidente da comissão, o vereador Nelson Osseri Abriu a reunião falando sobre o convidado Trago a palestra Um sonho muda tudo Com a história de superação Do Francisco de Souza Que é cadeirante Que se tornou vendedor de panos Há 25 anos Com 46 anos O Francisco que mora no bairro Monte Cristo Começou a vender panos Em vários semáforos Em especial ali no semáforo do Cambuí Depois de chegar desempregado de Bauru Com a sua família Em 2009 O Francisco recebeu o convite de um empresário Que comprava panos com ele Para palestrar, ministrar uma palestra na empresa Desde então Já fez mais de 500 palestras em empresas Como Bosch E Latam Igrejas E escolas Em 2015 O Francisco também se tornou Escritor E lançou O livro Um sonho muda tudo É um privilégio estar aqui Poder compartilhar minha história de vida Com você que está aí do outro lado Na internet No Facebook Na TV Francisco contou sua história Sobre a paralisia aos dois anos E todas as dificuldades vividas e vencidas Eu sempre tive isso dentro de mim Eu sou capaz Eu posso Porque quando eu saia na rua Que as pessoas zombavam de mim Eu procurava fazer duas vezes mais Para mostrar que eu era capaz A mãe o apoiou em todos os momentos Minha mãe encarou o desafio de me levar todos os dias no colo para a escola Dava mais de 10 quadros da minha casa na escola Eu comecei a viver uma vida muito fácil Porque minha mãe me pegava na sala da minha casa E me colocava na sala da escola Sabe assim? Comecei a viver uma rotina Para mim estava tranquilo Não era eu que estava sacrificando Não era eu que estava suando A morte da mãe o fez reagir e lutar Muitos duvidaram Francisco superou suas limitações físicas Você vai ter que lutar muito Você vai ter que determinar algumas coisas na tua vida Você vai ter que ter regra na tua vida Você vai ter que determinar metas na tua vida E quando eu cheguei na cidade de Campinas Eu determinei Falei eu vou vencer Eu já fui direto Eu vou vencer Não tem meio termo A palestra inspirou o parlamentar As palavras do Francisco são palavras que Faz com que esse vereador E acredito que os demais Tenham uma atenção especial Não só para a questão das drogas Essa que é minha bandeira Que é meu mote Com certeza as palavras de superação Elas dão estímulo E melhora a autoestima também Daquelas pessoas que estão aí Se perdendo nas drogas Ou pensando em utilizar Mas por outro lado também Ele dá um despertar Nas políticas públicas de acessibilidade Me chamou muito atenção no momento do vídeo A trajetória do Francisco Da casa dele Até o sinaleiro Até a esquina Como ele disse Para vender os panos As dificuldades Nas ruas Totalmente mal asfaltadas Calçadas Calçadas Deteriorando E ele com skate Sem movimentação das pernas Tentando se locomover Isso traz um despertar Para a questão da acessibilidade Em especial a essas pessoas cadeirantes Que tem toda dificuldade Na última semana A Secretaria de Saúde Aqui de Campinas Divulgou quatro casos Suspeitos de coronavírus Na cidade Então para esclarecer as medidas Que a cidade está tomando A proposta da Secretaria Que está na Prefeitura E vai nos tirar as dúvidas Rita Uso de máscara Utilizar álcool gel Qual que é a recomendação? Boa tarde Olá Gabriel Boa tarde Boa tarde para você Que acompanha o Jornal Câmara Notícia Nós estamos aqui na Prefeitura de Campinas E vamos conversar Com a diretora do Departamento De Vigilância em Saúde Andréa Von Zubem Que vai nos falar sobre O coronavírus Inclusive o nosso apresentador Já quer saber no comecinho Sobre o álcool gel E o uso de máscaras Se isso realmente resolve Olha o que a gente tem que pensar Sobre o coronavírus Precauções respiratórias Etiqueta respiratória O uso de máscara Para quem está doente Ou seja Quem está tossindo e espirrando Para evitar que essa pessoa Transmita a doença Para outras pessoas Para quem está sadio O importante é a lavagem adequada De mãos E o uso de álcool gel Se não puder lavar as mãos Com água e sabão Mais constantemente E isso impede Que a gente toque Numa superfície Que tem o vírus E ao pôr a mão na boca Nariz O olho A gente adquira esse vírus Então lavagem de mãos É sempre mais importante Máscara só Para quem está doente E o álcool gel? O álcool gel Ele é bom também Ele também funciona adequadamente Só que a lavagem de mãos É melhor que o uso do álcool gel Não dando para lavar as mãos O álcool gel É muito importante também Aqui na região de Campinas Duas cidades Já tiveram suspeitos Como Vinhedo e Valinhos Campinas está preparada Caso surjam Casos suspeitos aqui também? Campinas também já tem suspeitos E está preparada Todos os protocolos Do Ministério da Saúde Da Organização Mundial de Saúde Estão sendo seguidos Adequadamente aqui na nossa cidade Quais são os procedimentos? Na verdade Como que a gente trabalha? Se o caso for leve Ele é atendido Notificado para o sistema De vigilância municipal E a gente coloca essa pessoa Em isolamento domiciliar O que significa isso? Nós monitoramos dia a dia Se a pessoa está bem Se teve algum tipo de agravamento E ela tem que ficar em casa Sem compartilhar talheres Toalhas Escova de dentes Sem dormir na mesma cama Que alguém ali da casa dela E evitar sair de casa Se ela for sair Ela tem que nos ligar E tem que fazer uso de máscara Todos que estão com a gente Estão tranquilos Ninguém saiu de casa Isso é uma coisa Se a pessoa tiver agravamento Nosso hospital de referência É a Unicamp Principalmente se veio De Viracopos Se ela tiver agravamento Em algum hospital Que ela já passou Fica internada No mesmo hospital Só para que as pessoas Prestem mais atenção Quais são os sintomas? Os sintomas são Febre Dificuldade respiratória Ou algum outro sintoma respiratório Mas o mais importante que tudo Não é febre e sintoma respiratório Que é suspeito Tem que ter viajado Nos últimos 14 dias Para um país Com transmissão Qual sua orientação Em relação às fake news E o que circula Nas redes sociais E que não são verídicas? A gente pede Por favor Não compartilhe Não compartilhe nada Sem ter certeza No site do Ministério da Saúde Na parte do coronavírus Está escrito sobre fake news Todas lá estão desmentidas Isso é um atraso Para a saúde pública E pode aumentar A transmissibilidade Da doença Alguma outra informação A acrescentar? Não, a gente pede Assim Que não é motivo Para pânico Mas mais do que nunca Etiqueta respiratória Não tossir E espirrar Sem proteção De boca e nariz E lavar bem as mãos O uso de álcool gel Está valendo Aquele gesto De espirrar No antebraço? Isso A gente fala Para espirrar No antebraço Que é uma área Do corpo Que a gente não Põe muito a mão E consequentemente Não é igual A nossa mão Que a gente leva O tempo inteiro Ao rosto Muito obrigada André De nada Eu que agradeço É isso aí Gabriel Mais informações Com você Aí no Jornal Câmara Notícia Muito obrigado Então Rita Pelas informações Não há motivo Para pânico Então mantendo A higiene Você mantém O vírus controlado Lavando sempre Bem as mãos Tem alguma dúvida O site do Ministério Da Saúde Tem todas as informações Tá certo? Hora de conferirmos agora As notícias de educação Com a repórter Andréia Marques Começar numa escola nova Às vezes pode ser Um bicho de sete cabeças Para o aluno Que está chegando Mas tem jeito É por isso que eu vou Conversar com a Estela Agora Estela A escola Tem que acolher Esse estudante Sim É muito importante A união da família Incentivar E da escola Acolher Quando esse estudante chega Ele se sente sozinho Ele se sente desprotegido Ele se sente inseguro Quanto mais tiver De apoio De acolhimento Para fazer com que Esse estudante Se sinta pertencente Aquele ambiente É muito melhor Agora Quando ele se sente Pertencente Isso também tem um reflexo No aprendizado? Com certeza O cognitivo Ele está completamente Relacionado ao emocional Então se eu me sinto seguro No ambiente Eu me sinto muito mais seguro Para aprender também Agora Nada tem a ver Com timidez Porque às vezes Tem aquele indivíduo Aquele estudante Mais tímido Nada tem a ver Com timidez Deixar aquele estudante De lado Ele tem que Sentir pertencente A um grupo Então a escola Os outros estudantes Que já estudam Tem que criar mecanismos Tem uma diferença Entre o introspectivo E o tímido Geralmente o tímido Está com vergonha Está inseguro E provavelmente Nesse processo Ele vai conseguir Se inserir Nesse grupo Agora Você falou do papel Da família Os pais também Tem que participar Da vida desse estudante Principalmente Quando ele muda de escola Com certeza Se tiver o apoio Se tiver o acompanhamento Vem até a escola O incentiva Pergunta como foi Ver se tem algum probleminha Que ele possa ajudar Vai ser um conjunto completo Agora tem muitas escolas Que adotam aí programas Para receber esses novos alunos Em que os jovens São protagonistas Ou seja Os alunos mais antigos Recebem quem está chegando Um jovem Enxergar o outro Também tem resultado positivo? Muito Não só para a escola Para o aprendizado Como para a vida Ele aprender a olhar Para o outro É importante Para uma vida Lá fora Um presente e futuro Tá certo Muito obrigada Pela sua entrevista E a gente vai ficando Por aqui Até nosso próximo encontro Tchau Hora da gente voltar A falar sobre saúde Com a repórter Rita Maria Porque se você aí de casa Tem ou conhece Alguém que está Com dores nas pernas Um inchaço repentino Endurecido Entre outros sintomas Pode ser sinal de trombose E é o tema agora Do quadro saúde Desta segunda-feira No projeto de lei ordinária 118 de 2015 Apresentado pelo vereador Carmo Luiz Sugere que nesta primeira Semana de março Haja conscientização Orientação A respeito de uma doença Que acomete muitas pessoas Que é a trombose E é por isso Que nós estamos aqui Ao lado Da doutora Juliana Sander Sugita Ela é Angiologista E cirurgiã vascular Integrante do Corpo Clínico E do Ambulatório De Feridas Vasculares Do Hospital Veracruz Também especialista Em ultrassom Doppler vascular Pela escola De ultrassonografia De Ribeirão Preto E é com esse currículo Com esse conhecimento Que a gente vai entender O que é trombose Doutora A trombose É uma doença Muito prevalente Na população Que significa Uma formação De um coágulo Dentro de um vaso sanguíneo Esse coágulo Pode ser dentro De uma veia Ou de uma artéria O que a gente vê Mais comumente São a formação De coágulos Nas veias A trombose venosa Profunda Nas artérias Pode acontecer Por exemplo Um acidente vascular Cerebral Ou um entupimento De uma artéria Que leva sangue Para a perna Podendo levar A amputações Mas o mais comum É a trombose venosa Profunda mesmo Que ocorre mais Nos membros inferiores Quais são os sintomas? O principal deles É um inchaço Geralmente um inchaço Súbito Numa perna Que leva a uma alteração De cor Pode levar a dor E é um inchaço duro Que a gente não consegue Mexer com a musculatura Então de repente Se você está bem E a perna incha De uma maneira rápida É o primeiro sintoma Clássico mesmo Da trombose Então sempre procurar Um médico Para chegar Num diagnóstico E esse diagnóstico É feito de maneira simples Com o exame clínico Mas ele tem que ser feito Um ultrassom também Para confirmar Se tem esse coágulo Dentro dessa veia Ou numa artéria também Quais são os riscos Para essa pessoa Que desenvolveu a trombose? Então Tem alguns pacientes Que a gente considera De maior risco Pacientes com algumas doenças crônicas Como diabetes Pressão alta Pacientes com câncer Mulheres que usam anticoncepcionais E que tem algum fator também De risco Uma história familiar Para a trombose Obesidade E pacientes que ficam imobilizados Por muito tempo Por exemplo Pessoas que fazem cirurgias Que são cirurgias longas Por exemplo Cirurgia de quadril De joelho Cirurgias bariátricas Cirurgias plásticas Que a gente vê muito Outra coisa Que chama bastante atenção São as tromboses Em viagens longas Principalmente Em viagens de avião Porque dentro do avião A gente tem uma Concentração menor de oxigênio E a pessoa fica mais tempo Parada Sentada E isso pode levar A formação de um coágulo Os tratamentos para trombose O tratamento Depende de cada tipo de trombose Mas a trombose venosa Que é o que a gente Trata de maneira mais comum São feitos com remédios Anticoagulantes Esses remédios Eles vão evitar A formação de novos coágulos Dentro das veias Esses medicamentos Hoje A gente tem medicamentos modernos Que podem ser tratados Inclusive em casa Ambulatorialmente A gente chama Em casos mais simples Em casos complicados Por exemplo Como se fosse Quando a paciente evolui Com uma embolia pulmonar Aí são casos mais graves O paciente deve ser tratado Em UTIs O tratamento Ele é importante Para evitar também As consequências da trombose Que a gente chama De síndrome pós-trombótica É aquela pessoa Que não se tratou direito E as veias Não vão funcionar De maneira correta E podem desenvolver Varizes E até úlceras venosas Como consequência Dessa trombose E outra coisa Que é importante O uso de meias elásticas As meias são fundamentais No tratamento de trombose E para prevenção também As meias A gente usa muito Como prevenção da trombose Ontem no estádio do Morumbi O São Paulo fez um ótimo primeiro tempo E venceu a Ponte Preta Que acumula agora Cinco partidas sem vitória No Campeonato Paulista Logo aos oito minutos Vitor Bueno Serviu Pablo Que da esquerda cruzou E na área Alexandre Pato Sem marcação Só teve o trabalho De empurrar para o fundo Das redes Um a zero São Paulo O tricolor Continuou pressionando E desperdiçando oportunidades Até que aos 45 minutos Reinaldo recebeu da esquerda E um chutaço Acertou o ângulo de Ivan Dois a zero Com um a menos Após a expulsão de Yuri A Ponte Preta Foi valente E conseguiu diminuir Com o Dauan Aposta bela Com o Bruno Rodrigues E toque na saída Errado de Thiago Volpi O goleiro Ivan Ainda fez duas belas defesas Mas ficou nisso São Paulo dois Ponte Preta Um A ponte que agora Vai ter toda a semana Para treinar O João Brigatti Vai ter que mudar A equipe Com a expulsão Do lateral esquerdo E Yuri E fica a expectativa Pela volta Do atacante Apodi Próximo jogo É contra o Bragantino Segunda-feira Oito da noite Aqui em Campinas No estádio Moisés Lucarelli E o Guarani Empatou na sexta-feira Em casa Com o Água Santa Por zero a zero Caiu para a segunda Colocação do Grupo D Não vence a três partidas Então sinal aberto Aí para o Bugri Volta a campo Na sexta-feira Nove e meia da noite Fora de casa Contra o Ituano Falar de vôlei rapidinho agora Porque no fim de semana O Renata Venceu a equipe de Ponta Grossa Aqui em Campinas No ginásio do Taquarau Por três sete a zero Continua na quinta colocação Mas interrompeu aí Uma série de derrotas Então boa notícia Para o vôlei da cidade O Jornal Câmara Notícia Fica por aqui Lembrando que Às dez horas da noite Após a oitava Reunião Ordinária Você acompanha as principais Notícias do dia Eu volto amanhã Ao meio de meia Sempre ao vivo Até lá Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri